É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca, interior do estado de São Paulo. Galera, esse final de semana eu estive em Sorocaba, fui lá na inauguração de mais uma loja do Mecânico, lá em Sorocaba, e depois de lá eu dei uma passadinha na casa do Letra J, lá do Leandro, Letra J. Pessoal, eu ia ali, eu fiz algumas imagens, eu gravei algumas coisinhas, troquei uma ideia com o Leandro, e é o que vocês vão ver nesse vídeo, tá certo? Ó gente, eu não fiz, filmei coisas detalhadas, foram só lances assim, dos dois conversando, batendo um papinho lá, vai ficar legal o vídeo, tá? Foi um dia gostoso, né Márcia? A gente fez um churrasquinho lá, obrigado Letra J, um abração, estou te devendo agora, quando você vier aqui em Franca novamente ali, a gente vai fazer um churrasco para você, em agradecimento, em retribuição, tá certo? Espero que vocês curtam o vídeo aí, se curtiu o vídeo tem que fazer, Zé. Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar o like, seguir a gente lá no Instagram, para não perder as novidades do canal. E não esquece, hein galera? Mão na lata! Gente, eu queria pedir um favor para vocês. Como vocês sabem, a gente tem um funcionário que se chama Lineker, aqui, e que é o nosso pintor, né? E todo ano, ele começou o ano passado, né Lina? Vem cá! Chega aí, Lina! Chega aqui! Ó, vermelhinho! Aí, o ano passado, ele começou a arrecadar brinquedos, e docinhos, pirulitos, coisas assim, que criança gosta de comer, naquelas pipoquinhas, e distribui para as crianças no Dia das Crianças. No Dia das Crianças, ele sai aqui em Franca, com o carro cheio de brinquedos, cheio de docinhos, para distribuir para as crianças. Isso ele faz sozinho, mas ele pede ajuda para as pessoas, se puderem ajudar com os brinquedos, são brinquedos simples, não precisa ser brinquedo caro, com os brinquedos e com os docinhos. Então, eu queria vir aqui e pedir para vocês a ajuda de vocês. Eu vou deixar o endereço que ele gostaria que entregasse esses brinquedos e esses docinhos, aqui na descrição do vídeo. Então, quem quiser ajudar, por favor, manda nesse endereço, não precisa ser muita coisa, não precisa ser coisa cara, de pouquinho em pouquinho, vira muito. Qual que é a sua meta, Linker? É, o ano passado, eu fiz 120 saquinhos de surpresa, e consegui dar 80 brinquedos. Esse ano, eu quero ver se eu consigo dar 200 brinquedos e 200 saquinhos de surpresa. É a minha meta para esse ano, né? Se você puder ajudar aí, galera, manda aí para esse endereço aí, manda um brinquedinho, uma bola, um carrinho aí, já vai fazer muita criança feliz, está certo? Então tá, muito obrigada e conto com vocês. Obrigado, Elton. O que é isso, Paula? O que você está arrumando? O que você está arrumando? Câmera, lá. Nossa, que altura! Aí, lindezes! Esse aqui é terminado, ó. O outro poder sair é no pé. No pé, né? Nossa, onde nós está, gente? O Leandro já vai descer aí. Ah, não, você pode. O que é que está, amor? Bora! Oi, Ben! Oi, Ben! Ah, beleza? Ah, mas que os caras vêm vindo, meu. Vai, mas nós fala que vem. Nós vem! Beleza? E aí? Vai que lugarzinho bonito. Vai que jeito. Trata. Tudo bom, 100%. Cara, cidade, estrada, bonita demais. Da hora, né, Lu? Estão duplicando agora, está melhorando mais ainda, cara. Lá, Franca, lá que é Cerradão, sabe? Que é a coisa... Mais gostoso, gostoso. Aqui, ó, é bem silencioso. É, eu estou percebendo. Só tem um cara. Eu vejo, né? Uma casa contente. Faz um barulho. Faz uma barulheira, tem idade dos vizinhos. Onde é a pista de teste aqui? Qual que é? É, essa rua aqui sem saída, né? Porque eu vi essa rua sem saída, falei... É a rua sem saída, com duas ladeirinhas no final lá, para dar tranco nos carros. Eu falei, meu, perfeito. Já é. Perfeito, perfeito. Não precisa nem bateria, mas... Ó, ó a piscininha. Vamos mostrar para vocês. Aqui é uma bagunça, né? A gente deixa tudo bem organizado para aumentar a produtividade. É uma coisa... 2 mil ebrs. Não estamos usando, é mais. Não vai, né? Só se comportar vidro, sei lá. Mas eu estou com a coisa de fresa aqui, ó. E também uma hora que eu falo para os caras, Paulão. Aqui, ó, a mesinha da fresa. A mesinha, eu tenho que reformar essa mesinha. Essa mesinha, eu ganhei ela do Alessandro, do Canal do Negão. Ele tem um ferro velho, tinha, né? Hoje eu não trabalho com o ferro velho. Ah, o Alessandro? Isso! Aí ele que me deu essa mesinha, tava jogada no ferro velho dele. E essa mesinha tá da hora, cara. Só tem que limpar mesmo e pintar ela de novo. Mas ela tá perfeita, perfeita, perfeita. Tem umas gambiarra que fizeram aqui, mas, meu, é só dar uma garibada nela. É, ele aumentou aqui porque aquela era muito pequenininha. Eles fizeram uma tentativa aqui pra... Dá até pra manter essa gambiarra aqui e dar uma geral nela. Isso aqui é mais da lubrificação, cara. Um abração pro Alessandro aí. Mano, o Alessandro é assim. Aquele, aquele. Aquele, show e bota. O Jamal. O Jamal, meu, que ela é top demais. Conheci isso pessoalmente muito bem. Esse tem coragem de falar. Esse aqui também fala, mas ela não pode falar. Não pode, não pode, tem que ser. Aí, pô, o compressor eu tenho que fazer a linha de ar comprimida aqui. Eu vou fazer com canto de PVC mesmo. Eu vou fazer aquele mais fininho. Tá, não, mas você viu que tem um azul próximo pra isso. Tem, tem. É muita diferença o preço. Porque aquele peninho, talvez, não aguenta a pressão que você vai precisar. Pelo cálculo que eu fiz, eu quero fazer o teste disso aí. Que ele explodiu o cano. Antes de nós montarmos. Ah, você quer... Não. Explodiu os canos, mas nós vamos montar. Quanto mais poderoso o cano, mais fácil ele explorar. É impressionante. Quanto mais fininho ele for, mais ele aguenta a pressão. Tem um pneu de bicicleta, que você enche com cento e poucos PCI e o trator é vinte e poucos PSI. Tem, ah, diz que é a área, a área de rompimento do pneu, quanto maior, né, menos pressão. Quanto menorzinho, mais pressão. Então, acho que você põe um cano aqui bem fininho, só que eu ponho ele depois do controlador de pressão. Sapateiro também, agora? É, aqui nós arrumamos tudo, né, cara. Ó, aqui, deixa eu tirar essa escada do caminho aqui. Fez de pobre. Aqui parece biotec. Fez de pobre, gente. É eletricista, é vidraceiro, é mecânico. Aqui tem um sapato que tá consertando, aqui nós passou uma cola. Aqui nós estamos fazendo uma... Essa máquina de limpeza de bicicleta é do mecânico lá de baixo. Essa máquina era de ar comprimido. Ela tinha um vasilhame lá dentro, você engatava o compressor, aí você controlava aqui no regulador de pressão quanto de ar você ia deixar passar pra dentro do vasilhame. Aí você colocou, sei lá, um quilo de pressão. Você ia ter um quilo de pressão em cima dos bicos, certo? E aí você pode ver pro PSI também. Ah, é vinte, trinta PSI, vai vir pros bicos aqui. Aí, o cara deu pau nesse vasilhame, deu problema, deu problema. E aí o mecânico comprou bem baratinho. Aí ele comprou e falou, Leandro, vamos pôr uma bomba de combustível, vamos fazer essa máquina funcionar elétrica igual a das novas. Certo? Ele pôr bem baratinho, né? Nessa máquina e na mesa de atração. Aí eu falei, pô, vamos fazer aí, eu topo, né? Aí eu peguei dele lá e aqui eu tô montando os esquemas tudo. Então, aqui vai ter um controle de pressão aqui do combustível e vai ter o controle de velocidade da bomba de combustível que é essa plaquinha aqui que vai fazer o controle de velocidade da bomba de combustível. Aí aqui tem um retorno, vai sair alta a pressão daqui e vai vir pro bico. Aí tem um T. Esse T joga a parte dessa pressão que tá dentro do bico pra esse controlador de pressão. Esse controlador de pressão faz o retorno, como se fosse o controlador de pressão do carro mesmo. Então ele faz um retorno pra dentro do vasilhame. Entendi. E aí você, em vez de você jogar toda a pressão da bomba direto no bico, você aumenta o retorno pra dentro do vasilhame e você abaixa a pressão. Só que eu vou deixar eletrônico também. Vai subir. Então eu vou ter o potenciômetro aqui, que vai controlar a quantidade que a bomba vai rodar. Que aqui seria uma torneirinha, você aumenta a vazão aqui pra jogar o retorno. Você tira a parte da pressão daqui e joga pra lá. E aí vai mostrar a pressão aqui, aí vai ter... Vamos montar tudo. Vamos pôr os botãozinhos aqui de controle, medição de tensão que tá indo pra bomba. Vamos deixar lá uma moderna. Uma máquina velha que vai ficar moderna. Aí é legal, você precisar medir a pressão aqui do nosso... Primeiro socorro. Primeiro socorro. Aqui é o quadro de energia da oficina, né? Que lâmpada é essa? Essas aí são umas lâmpadas LED que você liga direto na tomada. Aí você tem alumínio velho jogado em algum lugar, você põe ela nos alumínios, liga na tomada, só liga, você faz a luminária. Aí eu fiz essa luminária, o LED baratinho do chinês. Aí você pôs essas luzes aí, ele vai dar uma luz branca, legal. É, eu coloquei um branco e um amarelo pra ficar legal no vídeo, né? Pra tirar nossas cores. Eu preciso fazer uns desses lá, pra cor dentro de cá, pra fazer pra melhorar um pouquinho. É, então, aí é tudo apertadinho, né, Paulo? Aqui é tudo apertadinho. Ah, mas é o suficiente, né, Leandro? Ah, pra nossas invenções loucuras. Aqui é o suficiente pra trabalhar. Aí se eu quiser mexer numa moto mesmo, a gente mexe lá, naquele lado de lá, que é a extensão. Mas cadê a nega velha? A nega velha tá ali no meio, aí a XLX original, o banco vermelho ali, ela tá 100% original. Pelo de partida. Não há ela pra rodar de novo? Pô, ela tá na fila, ela é a primeira da fila, eu prometi pra ela que ela ia ser a primeira da fila. Jeito do céu, olha quanta gambiarra, olha o patinete aqui. Seca! A gente começa a mexer aqui, aí para, mexe lá, aí mexe aqui, aí tem o girador que nós vamos mexer, aí tem umas bombas d'água que tem que mexer ali também, e aqui em cima tem muita... Não, cara, aqui em cima tem inversor de frequência, tem um escapamento de moto, tem compressor, aquele compressor que não faz barulho nenhum, que é de dentista, tem um transformador de alta tensão. Ela é com a coisa que o compressor nem é, que ele não faz barulho. É isento de óleo. É um pistão que corre no teflon. E os anéis desse pistão é um tecido. Muito louco, é um tecido. Como se fosse uma fibra de vidro, que aguenta a temperatura. E ele corre no teflon. Cara, não faz barulho nenhum. Eu tenho um aqui que eu refornei. Esse compressor foi o meu primeiro compressor. Peguei no lixo. Tem um tio meu que jogou fora. Aí eu peguei o compressor e refornei. Ele tá aqui no fundo. Eu vou ligar ele pra você ver. Não faz barulho nenhum, cara. É bem da hora, né? É bem silencioso. Faz barulho, né? Mas é bem menos. Deixa eu puxar aqui. Olha que da hora. E esse era um compressorzinho normal daqueles que... Dá uma automilha, sabe? Aqueles compressorzinhos simples. Aí eu reformei, rebobinei, aí deu pau no motor. Aí queimou de novo. Eu reformei de novo. Aí, resumindo a história. As peças desse compressor eu dei pros inscritos reformar os compressores. E eu coloquei esse conjunto de compressão que é de dentista, usotológico. Ele é dos inúteis. Deixa eu ver aqui. Olha que da hora, cara. Não tem ventoinha, aparente, nada. Vem com? Não tá ligado, cara. É que tá com pressão. Ah, tá com pressão até hoje, cara. Olha aí, ó. Meu... Não tá vazando, cara. Produto super poderoso caseiro é foda, mano. Cadê o soprador? Vamos tirar. Tá com pressão. E viu que isso aqui fica aguardado há 500 milhões de anos. Caramba, cara. Tem um pressamento, hein? Ó. Bom desse, assim, né? Meu sonho, hein? Olha lá. Esse barulho lá na oficina é da hora, cara. Tá gravado. Cara, ele dura... Assim, tem uma grande durabilidade, mas não chega aos pés porque o trabalho é a mole. Não tem jeito, hein? Não tem jeito. Mas, assim, é odontológico. Então, dá pra você fazer inalação com ele. Porque, como não tem óleo dentro, o ar não sai tudo. Não sai contaminado com óleo. Não sai contaminado com óleo. Então, dá pra pôr. As crianças que precisam fazer inalação, eu tô aí... Aqui, fala disso aqui, aqui pra baixo, aqui, ele tira minério, é bauxita que faz alumínio? Sim, tem a cidade vizinha aqui, que é alumínio, tem a empresa que faz a bauxita virar o alumínio mesmo. Lá tem os fornos, as fornalhas, ele é tudo elétrico. Meu, muito louco. Você pega uma moeda, põe na mão, a moeda fica em pé na sua mão, você passando lá entre os fornos, o campo magnético do negócio. Inclusive, ali, as coisas. O Manoel do Mundo fez um vídeo lá. É muito top a empresa, é gigante. Da hora. Tem um girador de vagão lá, pô. Os caras viram vagão de ponta cabeça. Coisa de quê? Tem um girador de vagão. O trem vem, para, ele desengata o vagão e o negócio vira vagão de ponta cabeça. Ah, tá. É tipo arrodiceira ali, e joga minério ali. Muito louco. Da hora. Vamos lá, outro lado lá. Olha o torninho do tempo do Cabral. É, eu... Eu acho que... Você tá aprendendo, hein? Tá pegando o jeito. Tá pegando... Agora aqui, o que acontece? Essa tampa aqui, a gente abortou a missão. Tanto que a gente jogou até uma tinta preta nela para ver como ia ficar, né? Só para a gente fazer um teste. Mas a gente abortou a missão dessa tampa aqui. O que eu vou fazer? Você vai amassar ela. Não, até que é forte. Isso aqui é aquele ACM. ACM, cara. Você já viu esse material na mão? Ele pegou na mão esse bagulho? Cara, é... Talvez. Não pelo nome, né? É super resistente. É o que faz, sabe o que os caras fazem aqui? Os caras fazem tudo de loja, que eu acho que isso aqui é marquise de prédio. Ah, tá. É uma borracha com dois pedaços de alumínio. Cara, olha a resistência desse bagulho aqui. Leve. Levinho e, meu, muito, muito resistente. Aqui dá para ver a borracha. E por que você está abortando? Então, porque eu acho que eu vou para um acrílico. Ah, você quer mostrar um motorzinho da bateria? Eu vou para mostrar as baterias, vou para um LED, para ficar um negócio bem jegue mesmo, sabe? Umas luzes acendendo aí. Mas, ó, o guidãozinho, cara, acelerador. É um produto mesmo, né? É um produto mesmo. E o farolzinho. Ah, mas você ainda está começando a ficar Nutella, cara. Está ficando bonitinho demais. Cara, está muito bonito demais. Está bonito demais, não é verdade? Está bonitinho demais, tá? Está parecendo... Freio adíquico. Freio adíquico, cara. É, então, vai ficar legal. Ah, mas já que está fazendo, faz bonito, é. É, está ficando muito louco, cara. Está ficando... Esse aqui é top, hein? Então, mas ele travou tudo. Ele tem uma... Ele tem uma bucha de bronze ali dentro. Eu vou ter que desmontar ele todo, cara. Vou ter que... Estava conversando com o Leandrão, Leandrão falou para me jogar um óleo e tentar ligar ele assim, e jogando óleo, jogando óleo, jogando óleo. Mas eu acho que eu vou arrancar, eu vou arrancar tudo e vou picar em um balde de óleo, cara. E ele tem automático, tanto assim, quanto automático assim também. Ah, não. Esse é para um... Ele é completo. Isso aqui é lubrificação, cara. Você tem que lubrificando essa tampinha aqui, ela abre... É que tem muito buraco, está entupido. Eu falei para o Leandrão, é que o Leandrão está devendo de vir aqui para nós ver junto, que é só vendo aqui para ver qual é que é. Aqui, se eu só tomar cuidado de não jogar óleo na correia... Para não patinar. É, para não patinar. Mas esse aqui, pega um pouco assim, uma garfinha, vai pôndo e tal. E ele aqui, ó... Ele deve ter algum lugar para ser lubrificado. Tem uns buracos aqui, tem uns buracos que é de lubrificação, tem outros que... Mas tem uns buracos aqui, ó, que é de lubrificação, sabe? Aqui é um buraco de lubrificação, tudo entupido. Então eu vou ter que dar uma geral total e modernizar ele também. Por exemplo, aqui eu tenho uma alavanca de duas velocidades. Aqui é uma alavanca... Aqui, ó. A alavanca aqui é uma alavanca de duas velocidades. Sem precisar mexer na correia. Só que, se a gente com um inversor de frequência, tipo um motor mais moderno e tudo, não precisa dessa alavanca, né? A gente trava direto e controla o inversor de frequência, né? Aqui mesmo, esse conjunto de grenadas aqui, ó, aqui quebrou o dente. Então tem que fazer esse dente aqui de novo. Aí eu não sei se eu faço o dente, se eu faço uma gambiarra super poderosa caseira para interligar esse cara nesse cara aqui. Só que aí eu comprei o tacômetro para quê? Para medir a velocidade. Vou pôr a engrenagem original, mesmo que dê uma mordida nos dentes, pôr a engrenagem original, meço as velocidades para tentar fazer, se eu for fazer alguma adaptação, que adaptação fazer? Mas a ideia é dar uma geral nele mesmo. No gabinete mesmo, fazer uma funeraria, rebater essas gavetas aqui. Assiste o vídeo do Paulão primeiro. Ah, não pode fazer essas gavetas de nada. Bater chapa. Era dele? Essa aqui não, essa aqui é peça de reposição. Ah, você já providenciou. Ele já pode bater duas vezes. Ó a purinha do elevador aí, Paulão. Essa é a purinha que vai em cima do carro do elevador, cara. É de elevador mesmo. É, o Toniano aqui é quatro capos. É bem parudo mesmo. É dois subindo, dois descendo, não é? A gente vai usar um cabo só. É três gigantes demais para pular o elevador. Onde você vai pôr? O elevador vai ficar naquele canto ali. Tem um negócio de ponta ali. Vamos mostrar para lá, vamos mostrar para lá. Vamos passar para cá. Ô Marina. A Marina pegou um caixote aqui. É, o mundo está funcionando. Não, porque a gente não fez nada ainda. Não chegou nessa parte da água. Ah, tá. Você não... Não. Chega aí, Marcia. Eu estou confundindo com o Guim. É, não. Aqui... Eu vou confundindo com o Guim. Com o Guim da, o Guim da. Guim da. Então aqui não chegamos ainda. Tem todos esses... Antes do elevador, tem tudo isso aqui para nós liberar a água. O serviço é o que não falta aqui, hein? Olha o tanto dos generais da hora. Olha, o tanto dos generais da hora. Olha, o tanto dos generais da hora. A moto cabrito e a negaveira. A negaveira tem que fazer primeiro do que eu prometi para ela e que eu ia mexer nela primeiro. Entendeu? Porque é que nem pessoas isso aqui, né? Pessoas não são... Não, é assim. A pessoa não é obrigada a prometer, não. Depois promete. Tem uma caravana também que eu tenho que fazer. Isso, aí ele não prometeu, eu estou nem falmado. Aqui é o forço do elevador. Aqui é o forço do elevador. Aí você vai usar aquele... E topa subir em cima? Bom, não subir, não subir. Eu não topo, não. Chega aí, Mar. Chega aí, Mar. Nada. Você corta, ela vai na escadinha do Caracol. É, então, é que aqui só tem acesso por essa escada aqui. Aqui aonde? Dentro do laboratório aqui. É, então o Paulo leva o celular e ele mesmo grava. Tá, aqui. Vamos subir. Enquanto não tem o elevador, a gente ainda tem que subir nessa escada aqui. Eu não estou aguentando mais, sabe? Eu, é bom que tem essa escada que aí eu faço mais rápido o elevador. Isso força a gente a... O problema nem é subir. O bom é que pelo menos a perna você vai ficar forte. Já fica forte. Então, eu tenho outra escada lá, Mar. Se quiser subir, não existir que a outra escada aqui que ela chega até aqui em cima. Não, o problema depois é descer. Mas tem medo. Aqui é o estúdio. Aqui é o estúdio. Aqui, ó. Aqui tem uma ação condicionada. Aqui é que você edita. Edita os vídeos. Olha as baterias aqui, pô. Aqui nós estamos fazendo tanta bateria. Tudo bateria velha. Essas baterias que ela joga fora, que é uma estufa. Então, ela fica perigosa de explodir. Ela vira um travesseiro. Tá vendo aqui, ó? Por que que ela faz isso, né? É o seguinte. Quando você tem uma descarga profunda nessas baterias, acontece uma reação química aqui que sai do controle da bateria. E aí, o lítio que tá aqui dentro, ele, tipo, evapora e fica esse churiço aqui. Parecendo um travesseiro. Então, essas baterias, elas são iguais as baterias de celular. Elas têm que trabalhar numa tensão certinha, de carga certinha, porque se descarregar além do limite, ela faz isso. E se ela carregar também forte demais, ela esquenta e explode também. Tem, assim, tempo. Esse negócio que a gente tem, vai lá, deixa o celular lá carregando, tem problema aí? É, então, os nossos carregadores de celular hoje estão todos preparados pra isso. E dentro do celular, existe uma placa de controle de carga que protege as nossas baterias. Entendi. No caso dessas aqui, era de drone, de carinho de computador remoto. Então, muitas vezes, na hora de carregar, a pessoa carregou errado, né? Ou deixou descarregar demais. Aí elas estufam. Então, tudo isso aqui, ó, essa aqui, são riscos de extensão. Deixou descarregar demais. Então, você não pode deixar zerar toda vez, não. Nunca, nunca. Se você deixar zerar, uma vez só já era. Não é que nem a bateria do carro que dá pra você salvar, desulfatizar. Não, essa aqui não. Você vai descarregar 100%, acabou. Fim. Entendi. Então, na hora que você vai, até do celular, então, é bom você deixar 10, 15% pra pôr pra carregar. Não deixar zerar. Quando você olha no celular, que chegou em 0%, no celular, a bateria não está em 0%. A bateria rodava por mais algumas horas. É que o celular mostrou um zero pra você, que na verdade... Ele te dá uma margem ali de segurança pra você não ferrar com a bateria. É, não ferrar a bateria. Então, o zero do celular não é o zero da bateria. Então, essas aqui chegaram em quase zero mesmo. Estão muito estufadas. Umas pegaram carga, mas, cara, isso aqui, se eu pôr no patinete, provavelmente vai explodir. Certeza que vai explodir. Aqui é o meu xodó, né, Paul? Isso aqui foi uma das conquistas minhas que era o meu sonho ter um somzinho aqui, o ambiente de edição de vídeo, né, cara? O meu sonho era ter esse ponto, cara. Que tipo de som que você curte, né? Cara, eu curto os flashbacks antigos, os rock clássico mesmo, né? Os topzera, você pegar a moto, pegar a estrada assim, entendeu? E... Uma rale, uma rale nessa estrada aí. É isso que eu curto, cara. Eu curto um pouco de tudo. Você fala assim, ah, Leandro, escutar um pagode, o pagode mais antigo, a gente curte, entendeu? Eletrônica, das nove, eu escuto as das novas. Eletrônica, música e eletrônica é a única que eu consigo escutar das mais novas aí. Sertão. É, mas eu sou da... Se eu escutar só, eu vejaria só. Sertão, você curte modão? Modão, Sertanejo, Milionário José Rick, Triu Parada Dura, e esses casos, eu curto demais, curto demais. Olha só, se liga só. Só pra você ter uma ideia. O bom é que tem pouco programa, ó. É. Chegou um HD, quantos tera? Já foi, né? Já, deve ter uns 5 tera, mas tá tudo cheio já, né? Ó, esse aqui é um black, olha que legal, o som. Não vai dar pra escutar no celular. Se eu tivesse o cabelo, eu tinha... Mas é da hora demais, da hora demais. Mas você escuta nesse volumezinho aqui? Não. Não, quando eu tô editando o vídeo, aí eu coloco umas musicão raiz mesmo, e aí eu levanto o volume, né? Porque aí tem... Porque os vizinhos devem te amar, né? Não, mas aqui não sai o som pra fora, segura bastante. Aqui é a... Ah, tá. É, tem manta aqui. Isso daqui é que o americano faz, a maioria das construções dele, é feito com esse material. Com esse material. Isso aqui é usado pra fazer a casa de steel frame, isso aqui é USB. USB. Aqui é um container também? Aqui é um container de 6 metros. Aqui, aqui dentro é o que você falou que você pôs lá. É, tem lã. Também. Isso. Aqui é lã de pet, aqui. Mas lá em cima é tudo lã de rocha. Como aqui é o escritório, tinha ar-condicionado, aqui tem ar-condicionado, então quer dizer, lã de pet segura aqui. Agora lá em cima não, usei a melhor lã que tem. O que que tá saindo nesse esquema aqui? Esse esquema aqui é uma ligação de uma talha que o João Pedro tá montando lá pra um elevador que o tio dele tá fazendo. João Pedro é o seu cunhado. É o meu cunhado. E aqui é um desenho do patinete, um esboço que a gente tava fazendo aí. Ele manja também de... Mas tem tranqueira em todo lugar aqui, pô, em cima dos negócios, tem tranqueira em tudo. Ô pai, um osciloscópio, não? Esse é um osciloscópio? Esse é o osciloscópio antigo, esse é o osciloscópio... Foi trocado por qual, cara? Foi do Senai, esse osciloscópio aqui. E aí, um rapaz, quando encontrou no ferro velho, um lote disso aí, arrematou o lote e me deu esse aqui. E a gente consertou. Eu e o João Pedro consertou um dele. Funciona, funciona. Eu não sei nem aonde tá a tomada dele. Eu tô pra gente ligar. Porque agora, eu nem uso mais ele, viu, Paulão? Qual que você usa agora? Eu tô usando esse aqui, ó, que eu peguei no chinês. Aí vem, ó. Vem a evolução. Made in China? Made in China. Esse aqui é touch, você toca com os dedos aqui, ó, não tem naqueles, todos aqueles botões. E... Pra mim aqui dá certo, cara. É gerador de função, ele... Gerador de sinal, né? E osciloscópio. Então, a gente consegue medir bastante coisa com ele. Esse antigo aqui é legal também, só que pra algumas coisas, esse mais moderno é melhor. Porque esse aqui, você consegue tirar uma foto do sinal, você consegue pausar o sinal na tela. Esse aqui não, esse aqui você tem que pegar uma câmera fotográfica mesmo e tirar a foto do sinal. Quem queria, na época, pegar um sinal muito rápido, né? Um sinal que estava além das frequências que o osciloscópio conseguia mostrar aqui na tela, ou pausar na tela, um sinal muito, muito rápido mesmo, o cara colocava uma câmera aqui pra tirar uma foto de longa exposição pra pegar o sinal na tela do osciloscópio. Porque ele não conseguia enxergar. Aqui é um pontinho que fica aqui correndo, né? Esse pontinho fica correndo. É, fica um... Isso. Se o sinal for muito rápido, ele se mexe tão rápido que você não consegue ver. Então, os caras antes tinham suporte pra encaixar a câmera. Tem o osciloscópio hoje que tem um suporte pra você encaixar a câmera aqui na frente pra você conseguir tirar foto da tela. E os caras usavam aquelas Polaroid pra tirar foto da tela. Aqui é aquilo que você ganhou do... Do escrito. Tem aqui os componentes, né? Galera... Você tem uma galera que curte você que é da hora, né? Porque os caras vai lá e te ajudam bastante, né? Os caras é zica demais. Eu vejo aí, eu falo, pô, os caras curtem mesmo letra J. Na hora que... Você te propõe a fazer alguma coisa e tal, fica pronto. Aparece ajuda. Eu tenho isso, 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 isso. Eu, eu, muitas vezes não aceito ajuda porque a ajuda que os caras me dão é tão boa que outras pessoas... Vai facilitar pra você demais. Pra mim demais. Aí, a pessoa que não tem a ver essa ajuda não vai conseguir fazer igual. Entendi. Essas baterias aqui, os caras ofereceram bateria nova pra mim. Os caras ofereceram bateria de drone, que é uma bateria muito louca. Mas eu falei, cara, eu tenho que ensinar como usar esse lixo aqui. Entendi. Entendeu? Então, é... Pra mim é uma dificuldade que eu tenho agora, por exemplo, porque agora eu tenho muitas ferramentas que facilitam o meu trabalho, mas eu meio que frustro aquele pessoal que é mais... Que não tem, né? Robista e tal. Mas, galera, eu vou começar por mais uma coisa que facilita mais pra vocês e tirar um pouco... Mas se o cara for nos seus vídeos antigos, vai achar você ali sofrendo lá, né? No martelinho e nos pedaços de ferro torto lá. Tem, tem sim. Lá no primeirão... Não, mas eu vou começar, vou voltar, pô. Galera, tá aqui, cara. Daqui sai que a mente... O armário é o contrário, né? Esse aqui é um armário de chão de fundo do cabelo. Eu percebi isso aqui. Você virou a porta? Não, virou a porta, não. Tá no lugar certo. A porta tá do mesmo jeito. É, a porta tá do mesmo jeito. Foi o mais barato que eu encontrei na internet pra comprar. Aí, camaleão, né? Se adapta a tudo. Muito desce, foi muito desce. Ó, o cantinho aqui é da hora, viu? Ficou, ficou legal. Ó, 23 graus. É, aqui tem o ar-condicionado. Aqui, porque a máquina também gera um calor do caramba, né? É, tudo que você tem ali, você pôr pra funcionar mesmo, você começa a suar aqui. Valor poderoso. Vamos, vamos descer lá embaixo, vamos descer lá embaixo. Vamos, vamos. Vamos conhecer a casa lá em cima, lá. Eu vou dar uma pausinha aqui. Eu não sei se esse aqui dá pausa, não. Não vou dar pausa, não. Deixa eu tocar. Vamos lá. Dá hora, cara. Aqui pra descer, Paulo, eu seguro aqui nesse lado aqui, nesse ferro aqui, ó. Tá. Tem que eu desco o celular? Daí que eu desco o celular. Segura. É. Porque aqui o negócio é... Você tá mais acostumado. Você vai depois, né? Ah, não tá velho, tá pô. Aí, é nessa parte aí que eu embanando. Dá hora de descer, dá hora de descer. É. Teve uma tia minha que travou lá em cima, não conseguia descer. Aí eu tive que pegar outra escada, aí a outra escada sobe até o teto. Então, aí, você não tem que descer no buraco. Você sobe na escada aqui, normal. Ah, aí é mais fácil. Cheguei, cheguei. Agora essa aqui vai pra dentro de casa. É, bora. Quem é da família, eu reconheci muito isso aqui. Então, é... Essa mata que vai ter do lado de dentro. Se Deus quiser. Essa é a vista. Oi. É que os vizinhos devagarzinho vai ajeitando também. A minha casa é uma favela, filho. A minha casa estragava a casa de todo mundo. Aqui era um barranco. Tinha um toboágua de bosta que descia aqui, ó. Um cano de esgoto exposto que ia lá pra baixo. Saía de lá. É, não tinha essa laje. Eu tinha que subir pela perra da minha irmã. Pela escadinha que eu fiz ali. E vinha pra cá. Cheguei. Agora vocês vão sentir um calor absurdo quando tem, né? Sem ar-condicionado. Tá quente aqui. Hoje o dia tá quente pra caramba. Vocês vão sentir o calor. Meu, fala pra vocês. Se tiver com caneta no bolso, ela espora. É, não. Não acredito. Você deve ter feito alguma coisa pra não ser quente. Leandro, pode? Pode, pode gravar. Pode gravar tudo. Nossa, que coisa linda. É, vamos pausar a música. Eu não sei nem se... Depois só quente. Deixa eu chamar de resultado aí, mano. Que música que eu tô com. Lindo, gente. Eu te adorei. Oi. Tudo bem? Dá uma pausa aqui. Depois na liga de novo. Onde você vai me levar agora? Na suíte do Poit. Ah, vamos lá. Essa é a minha vida da escada. Essa é a escada Santos Dumont. Você literalmente... Deixa eu ir na sua frente. Deixa eu ir na sua frente. Que aí qualquer coisa você não segue outra. Assim, assim. É uma escada normal, só que a gente tem que ser obrigado a subir nesse jeito, né? Não dá pra... Tem que ser com os pés certinho. Com os pés certinho. Uhul. Olha, legal. Aqui fora... Tem que ter treinamento. Tem que ter o ajudo de um profissional. Marcia, eu vim fazer um... Um deck aqui. Ah. Vai ter um deck aqui. Olha a Tigreza VIP aqui. Ah, a Dani. Sabe a Dani? Deixa eu ver você. Não corre não. Falou sim que precisava muito conhecer a Tigreza. Ela quer muito apertar ela. Aí, Dani, olha. Olha a Tigreza VIP. Olha a Tigreza VIP. Que lindo. Olha a Tigreza VIP. Então, aqui vai ser um deck aqui. A gente vai fazer um deck. E aqui vai ter as placas solares aqui em cima, né? Se Deus quiser. Que legal. Essa porta é tudo de chapa de contêiner. Batente de metalon. E aqui... E aqui é a suíte, né? Cheguei pra vocês verem. Aqui eles investiram tudo. Aí você caprichou, né? Aqui eles investiram tudo. Porque era um dia pra fazer assim. Nossa! Que linda! Que linda! Tem um peso de porta aí. Olha lá. Olha só. Olha a quantidade. Que lindo! Olha a vista aqui, ó. Olha a vista. Que linda! E... Olha a banheirona aí, droga aí. Eu vi ele instalando, ó. É, ele instalou o banheirão aqui. O banheiro... Testando. E aqui eu acertei. Como aqui... Eu já tinha aprendido nos outros cômodos lá de baixo. Então aqui eu consegui colocar o porcelanato. De maneira perfeita mesmo. Consegui... Consegui... Deixar o mais bonito possível, né? Então... Eu vi que ele tá bem coladinho no outro. Bem coladinho. Rejunte em... É... Aqui na parede não. Não precisa. Não precisa porque o drywall ele expande junto com a cerâmica. Trabalha junto, né? E tem o isolamento térmico lá. Então não aquece nada a parede. Então a... A dilatação dos dois é igual. Então... Aqui não precisou. No chão eu coloquei a placa sementícia. Por isso eu consegui deixar um rejunte tão fininho no chão também. Quer dizer... O container ele cresce e diminui. Muito. Muito. E a placa sementícia ela tá parafusada no chão. Ela não tá colada no chão do container. Então o container ele cresce por baixo da placa sementícia. Ele expande e ela fica... Ela fica parada. O piso tá grudado nela. Fica parada. Então a placa sementícia não tem a mesma dilatação do container. Então os parafusos... Por mais que eu tenha parafusado com vários parafusos... Parafuso não tem uma folga ali, né? Então embaixo do container ele se movimenta. Dentro de um metro se movimenta, sei lá, alguns... Não vou nem falar sobre milímetros. Em um metro talvez até menos de milímetros. Mas nele todo você vai ter uma diferença. Espalha. Mas é muito pouca a dilatação que acontece. E a placa consegue trabalhar sem trincar a cerâmica, né? Só que para mim aprender isso aí foi difícil. Aqui no rodapé tem uma diferencinha. É, no rodapé tem uma diferencinha. Tem uma diferencinha. Que o rodapé esconde. E essa mesa aqui a gente fez com madeira de demolição. Demolição? E esse pé aqui é a fechadura do container. É as trancas lá do container. Ah, legal. Tudo reutilizado. Esse aqui é que você ganhou ontem? Eu ganhei ontem lá do senhorzinho lá. Faz o carrinho. Faz o carrinho, ficou muito 10, cara. Você pôs no Instagram o carrinho dele? Eu vou tentar achar o canal dele para colocar o link do canal dele lá. Ele tem um canal? Ele tem um canal também. Eu vou tentar colocar. Depois eu vou ver o que ela é bocô também. Ai, que pau! Aí, ó. O espelhão aí. Nossa! Aí, aqui, desse lado, ó. Esse guarda-roupa a gente fez com... Seguindo uma prateleira de loja. É um closet que eu fiz. Um closet. Pode gravar. A Márcia que gosta. Eu gosto do meu sonho. É uma loja. Olha que legal. Eu gastei bem pouco para fazer isso aí. Foi compensado e a estrutura é de prateleira. Privacidade nenhuma, né, Aline? Porque a gente chega filmando suas coisas. Pode filmar. É tudo touch screen, né? É, só passar o dedo. E a fulana de tal, liga e desliga. Alexa, ligar suíte. Alexa, ligar ar-condicionado. Liga o ar. O que você quer dizer? Alexa. Ar-condicionado. Liga o ar. Liga a televisão. Liga o som da suíte. Que ideia isso. Não precisa nem levantar mais agora. Não. Vai ficar tudo gordo, barrigudo, né? Então, aqui ó, tá com o ar desligado, a gente ligou agora. Esse é o calor. A gente tá fazendo calor. Esse é o calor máximo aqui do container. Quando isso aqui tava na chapa, você sentava assim, sentia um bafão. Mas era quente mesmo, mesmo, mesmo. Eu faço ideia. É, era muito quente. Agora já isolou praticamente. O que a gente tem aqui é a temperatura ambiente. E quando você tava construindo, fazendo, tinha informação ou não? Não tinha nada. Tem gente que trabalhava exatamente em construir isso, né? Certo. Eles têm essas informações. O que a gente não passava? Não, não tinha também. Não tinha. Tentativa e ir. Então aqui você tá tirando a dúvida de um monte de gente, ajudando um monte de gente. Exato. E o pessoal assistia aqui e via e tentava fazer de uma maneira diferente. E a gente foi aprendendo entre si, né? Os caras que vendiam, eles aprendiam mais rápido. Porque os clientes eram a experiência deles. Passavam pra eles. Aí ia dando pau e eles iam tentando consertar. Tentativa e erro, tentativa e erro. Até acertar. Então quer dizer, cada um foi seguir um rumo, né? E todos eles foram pioneiros no rumo que eles seguiram. Então uns colocam a cerâmica de um jeito diferente que eu coloquei. Entendeu? E eu coloquei de diferente que o outro colocou. E a gente chegou num padrão que assim, deu certo daquele jeito, daquele jeito. Então a gente tem hoje duas, três opções de se fazer alguma coisa. Tá, mas a disposição aí, pra quem precisar, tá o seu que vai estar. É, o meu eu tenho passo a passo tudo, né? Eu estou mais completo do passo a passo. Se eu, quem for precisar, vai lá, corre lá, olha lá no seu canal, vai ter tudo. Opa, vai encontrar. Se você colocar cerâmica, vai aparecer trocentos litros de cerâmica. Não precisa ir em todas as temporadas. Se você colocar, aceitando cerâmica no container, com a palavra-chave, vai acontecer. Ô Leandro, você já deve ter falado em algum vídeo. Mas como que você teve a ideia de fazer a casa no container? É, na época eu tava trabalhando e não sobrava dinheiro pra nada. E aí eu tinha comprado o terreno aqui parcelado, pra pagar. A gente não sobrava dinheiro, tinha que pagar parcelado. Meu pai falou assim, olha que legal essas casas que os caras estão fazendo nos Estados Unidos. Ela falou assim... É, nos Estados Unidos eu já vi. Os caras nos americanos eu não sei fazer. Eu falei, meu, muito louco. Eu sabia soldar. Era um negócio que não mexia com massa, cimento, nada. E a esposa conseguia me ajudar. Então ela segurava de um lado, apoiava de um lado, soldava de um outro. E ia dar certo. Tanto que eu fiz sozinho, né? Eu vim aqui no final de semana e cortava chá. Ela depois vinha com o pai dela, trazia uns lanches, nós comia. E aí quando fui fazer as vigas, aí eu comecei a trazer ela, ela segurava de um lado. Soldava de lá. E a gente fez praticamente só para usar a casa aqui. E é difícil comprar um container desse? Não. Hoje é bem mais fácil. Antigamente era mais difícil e para tomar chapéu também é dois palentos. Para ela te enganar é... É, vende e não entrega. O problema do container também é a logística. Para você trazer, pagar transportadora, dependendo, você está mais próximo da coisa. E agora, por exemplo, quatrocentos quilômetros para o interior, já vai e o preço vai... Eu falo para o pessoal só pagar quando o container chegar. Entendeu? Eu falo para o pessoal só pagar quando o container chegar. Não paga antes... Não, esse jeito... Ferrou, é. Se o cara quiser ajuda no diesel, no caminhão, no frete, tudo bem. Você pode até dar uma força. Mas pagar o container em si só quando ele chegar. Se não, você pode chegar. Eu lembro do container, eles começaram a fazer loja. Fazer um loja de container. E aí o pessoal adaptou para pensar em fazer casa. Mas isso eu acho que você não tinha nem nascido ainda. Mas o pessoal, eu vi que o pessoal pinta de preto o container. E esse é o principal problema. Esse é o principal problema. Ele vai absorver o calor. É, ó. O sol, ele está entrando aqui, ó. Certo? Se você pôr a mão no cachito da janela, é uma temperatura. Ele é preto aqui, ó. Uma temperatura. Se você colocar a mão na parede do container, ele é outro. Põe a mão no cachito, agora põe a mão na parede aqui. Como você vê? Nada a ver. Nada. Não tem. Está fresquinho. Está fresquinho. Começa já a esquentar. É. Se você pintar o container de branco, já acabou o problema de calor. E você resolveu 80% dos seus problemas. Aí tem o frio, né? E o frio é de arrecaçada. Nós sofremos muito no frio. O calor, você liga o ventilador. Você abre uma janela gigante. Está de boa. Agora, o frio, não tem o que fazer esquentar o container se ele não tiver manta terra. É. Tem que ter uma montagem. Eu me adormia que molhava o lençol, o cobertor. Aquecedor. Você já pensou em qualquer um aquecedor tipo americano? Que eu li que o negocinho tinha. Não sei como é que funciona. Ele com a manta você consegue aquecer. Ele sem a manta você pode pôr 10 aquecedores. Não aquece. Aqui é muito frio. Não é na época de frio, né? É muito frio. É na região. Aqui a gente está em um ponto mais alto de São Paulo, né? Tanto que tem aqui a aeronáutica. Tem um radar de aeronáutica lá no fundo. E aqui faz um frio. É, eu imagino. Que você tem aqui mata planta preservada para altitude e é muito vento. Não é mais só frio no frio. No frio não tinha o que fazer. Molhava o cobertor de tão frio que fazia em cima assim. Chegava a suar o cobertor. Nossa. Na época a gente dormia sem a manta, né? Agora com a manta... Mas está bom. Pronto, Márcia. Você depois na prozeia mais? Aham. Chega que meu braço deu. Encerramento do Leandro Torneiro. Não, do Leandro Torneiro. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Foi interessante o papo. É uma figura, cara. Pessoal, gente, é um coração enorme, tá? O Letra Jota. E um abração para você, Letra Jota. Mais algum recado? Não, só isso mesmo. Só isso mesmo. Se você curtiu esse vídeo, tem que fazer, Zé. Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo. E não esquece de deixar o like e seguir a gente lá no Instagram para não perder as novidades do canal. E não esquece, hein, galera. Mão na lata. Que joinha hoje. Mão na lata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí